Galera, estamos aqui novamente, eu com a Cíntia, minha esposa, minha amada, funcionária da Caixa Econômica, há 15 anos, a gente tá fazendo uma série de vídeos aqui no canal que eu acho muito massa, porque esse tipo de vídeo com uma pessoa que trabalha lá dentro, que estudou pra concurso, que passou, que mudou de vida, eu acho muito massa, porque explica a carreira, e às vezes você que tá na dúvida, tenha certeza que a Caixa é pra você, ou tenha certeza que a Caixa não é pra você, então isso é muito massa, né, ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa, ela dá a opinião dela real, e a gente é que não alisa, hein, é sem azeite, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim, então seja muito bem-vindo aqui, tá animada, mais um vídeo, esse aqui é o terceiro, então provavelmente você tá vendo esse vídeo, já tem outros dois aqui dentro do canal, assista lá, tá muito legal, a gente respondeu várias dúvidas, e hoje a gente vai falar do terror de todo mundo. Que eu acho que é o comentário top 1, de tipo, ah não, Caixa Econômica tem meta, tô fora, não quero nem ver o resto do vídeo. É. Primeiro, gente, vamos virar uma série aqui, tá? Vai virar uma série. Um quadro fixo comigo. Não, eu falei já nos outros vídeos. É muito requisitada, entendeu? A Cintia aparece, os views sobem, eu falei, meu, você vai ter que ter um quadro aqui semanal, então se você quer um quadro semanal com a Cintia aqui no canal, deixe sugestões. Pergunta de casal. Não, eu não vou nem aparecer, eu já falei pra ela, eu falei, grava sozinho o vídeo aí, cara, e eu só solto no canal um quadro dela. Falar sobre moda, sobre cor de esmalte. Isso, qualquer outra coisa aí, se vocês quiserem ver. Então, galera, vamos falar um pouco sobre metas. Metas. A gente tá falando de banco, então banco tem meta, você tem meta. A Cintia trabalha no home office, que nem é mais área fim, né? É uma área meio, que ela já migrou, mas também tem meta na área meio, então ela tem meta de produtividade. A chefe dela olha quantos processos que ela fez. E, pessoal, no tribunal era igualzinho, né? Comigo era igualzinho com o Matheus, que é o meu colega sócio da 123, trabalhava num TRT, o chefe dele via lá quantos processos o Matheus fez, quantos processos o Hugo fez, como é que tá a fila do Hugo. É igualzinho a Cintia. É, eu acho que o que tem que ficar claro pra todo mundo é que todo trabalho você vai ter meta, tá? Então, assim, as pessoas que enxergam a meta como um bicho papão, assim... É porque a meta, não te interrompendo, a meta no mercado privado é realmente... É muito, é realmente muito, assim, se você não fez, você vai ser mandado embora. Que é diferente de ter uma meta num serviço público que você não é mandado embora, a gente já falou disso, porque você não cumpriu uma meta. É, assim, você vai ter a cobrança, gente, assim, é trabalho, trabalho, tá? É trabalho, não é molezinha, você não tá indo lá pra se divertir, não é diversão, é trabalho, tá? Você vai bater seu ponto, você vai fazer... você vai trabalhar. Metas, tem. Agência, você vai ter uma cobrança maior? Com certeza, tá? O pessoal me perguntou muito, ah, mas é meta individual, é meta... como funciona? Eu tô fora da agência há bastante tempo, então, assim, eu não posso dar todos os detalhes, assim, mínimos detalhes, porque eu também não sei, mas, assim, como que funciona? A agência tem uma meta, assim como todos os setores... Que é onde vocês vão trabalhar, provavelmente... Provavelmente, todo mundo vai entrar na agência, né? É, todo mundo vai entrar na agência, tá? Que é o chamado PV, ponto de venda. Já vê pelo nome, chama PV, ponto de venda. Você vai entrar, a agência tem uma meta geral, tá? Tem a superintendência, que tem, que gerencia aquela região, e a agência tem aquela meta, que, né? A superintendência divide a meta entre as agências de acordo com o público, de acordo com a carteira, né? De clientes, aquela agência tem. Você vai ter meta. Você... ah, mas é individual. É... tem bonificação, pra quem... Cumpre as metas. Cumpre as metas, né? Tem um programa... Algumas pessoas me perguntaram também como que funciona esse pagamento. O pagamento em si, eu não sei como funciona, mas tem uma bonificação pra agência, que eu sei que é muito boa, que chega, assim, até quase ali na PLR, dependendo do seu cargo. É... metade de uma parcela da PLR ali, você bate ali na sua bonificação. Mas você vai ter cobranças. Você tem que... ah, você tem que... A agência tem que vender, sei lá, 10 cartões no dia. É... A agência tem que vender, sei lá, 20 consórcios no mês. Consórcio, seguro, né? Ah, tem que... Todo dia que você for atender, tem aquela coisa, quem atende ao público, ah, você vai atender ao público, você tem que oferecer um seguro. Entendeu? É um lado ruim, pra quem não gosta, é um lado ruim. Mas, assim, você tem que entender que não é aquele lance de... Se você não vender, você vai ser demitido. Não é assim. Que banco privado é assim. É assim, entendeu? Bradesco, Santander, não posso generalizar, mas, assim, generalizando... É, todo mundo que a gente... Porque eu converso, que eu conheço de outros bancos, é... É isso, entendeu? É uma coisa que existe na Caixa, eu falei já no primeiro vídeo, que é uma coisa que vem em crescente, porque tem essa consciência de que a gente precisa dar lucro... Neta, produtividade, né? Produtividade, se pagar. E mais, que ainda não tem esse caráter, assim, eliminatório, sabe? Caráter eliminatório. Se você não vender, você vai ser mandado embora. Não. E as internas, a gente tem meta de produtividade. A gente tem um acompanhamento de meta diária, meta a gente tem que ter, vamos lá, X pontos dia no fim do mês. Tem locais que é por dia, você tem que ter aquele número de atividades e tudo por dia. E aí é feito o acompanhamento, cada setor tem o seu tipo de acompanhamento, tem setor que tem sistemas, tem setor que é manual. Enfim, as metas existem. A gente não pode ser hipócrita e falar pra vocês que não existe, tá? Existe, tem épocas que vão ser um pouco mais pesadas, épocas que são mais tranquilas, chega final de ano, é uma loucura. Toda agência, todo banco é um pouco... Sim, caótico, né? Caótico, porque tem fechamento de ano, fechamento de semestre, fechamento de trimestre, tudo junto, né? Você fecha o trimestre, o semestre e o ano. Então, assim, tem épocas que são mais calorosas, assim, as cobranças, e épocas que ficam mais tranquilos. Tipo, agora, janeiro, é um mês super tranquilo. Porque tem os planos, né, que são feitos de desenvolvimento do ano, então ainda tá em desenvolvimento, ainda estão planejando, fazendo planejamento anual, então, assim, é um mês super de boa. Mas tem que ir com a consciência de que, ah, mas eu não vou vender, não. É, cara, assim, eu acho que falta um entendimento, que eu vou dar um exemplo aqui, pra vocês entenderem o meu ponto. É só uma pesquisa que, sei lá, 60% dos servidores do Ministério Público do Brasil sofreram assédio, né, moral ou sexual dentro do emprego. Ministério Público, tá? A gente tá falando de carreira de promotor que ganha 30 mil, analista ganha 14, 15, um técnico ganha, às vezes, 6, 8. Ministério Público, né? E você vê que lá não é brincadeira. Então, assim, isso pra mostrar, pessoal, que você tá fazendo concurso pra trabalhar, tem gente que não tem perfil de vender. E você não vai pro banco, mas tem gente que tem um perfil. Então, eu acho que, como eu falei, é sem azeite aqui. Você não tem um perfil... Cara, eu odeio pessoas, eu odeio vender, eu odeio atender público. Talvez banco não é pra você. Não seja pra você, é. Você tem que procurar um concurso, talvez um INSS, uma Polícia Federal Administrativa, algo que você vai ficar mais interno. Então, a caixa tem essa possibilidade, mas depois que você passar... Sim. Porque você tem que... A carreira bancária pressupõe isso. Pode ser que você, por algum milagre, não seja destinado à agência, já vai pra uma área meio. Pode ser que aconteça. Mas eu acho que pra você ser um bom bancário, você tem que passar. A Cíntia só é uma boa funcionária hoje, porque ela ficou anos na agência... É necessário. Na labuta. Até porque, gente, assim, quando você vai pra área meio, que é o meu caso, que eu já tô há muito tempo na área meio, você tem uma tendência a esquecer que quem segura a labuta é a galera que tá lá na frente de batalha. Lá na agência. Entendeu? Então, assim, quando a gente já passou pela agência, a gente tem uma consciência maior do que a gente precisa fazer até pra ajudar eles a conseguirem alcançar os objetivos deles. Igual no meu caso, eu faço PJ, eu faço habitação PJ. Então, eu sei o que que aquele contrato que eu vou liberar vai ajudar na meta daquela agência que eles precisam bater. Entendeu? Então, assim, a consciência que a gente desperta na agência é assim, eu entrei na agência achando que eu seria uma péssima atendente. Porque eu entrei com 20 anos, muito nova, muito estressadinha e tudo. E se descobriu atendendo, ajudando os outros. Eu gostava de uma área que ninguém gostava. Que até me perguntaram, que eu falei no outro vídeo, acho que, ah, vão te mandar pra uma área que ninguém gosta. A pessoa fala, ah, mas que área é essa? É o social, por exemplo. É uma área que poucas pessoas gostam de fazer. Porque o social é uma área que você quase não vende. É atender a massa. Porque a pessoa que vai lá pra receber um seguro-desemprego, a pessoa que vai lá pra receber um Bolsa Família, a pessoa que vai lá receber, às vezes, um FGTS que tá esquecido lá, 50, 60 anos, ela lembrou que tem um negocinho pra receber, ela dificilmente vai comprar alguma coisa. Então, dificilmente, a pessoa que fica ali na FGTS vai ter um bom desempenho com venda. E ninguém gosta. Porque não vende tanto, né? Porque não vende. Então, você não tem visibilidade. Você não ganha visibilidade. E era a área que eu mais gostava. Entendeu? De atuar. Então, assim, a agência é bom pra você também se descobrir. Às vezes, você vai com uma mentalidade de que você não sabe vender, de que você não gosta. E você chega lá, você se dá bem. Você consegue conversar bem com os clientes, você consegue explicar bem o produto e o cliente gosta de você. Você é uma pessoa querida. Sim. E aí, você se deslancha, entendeu? Mas você tem que ter a consciência, você tem que saber que você está em trabalhar em um banco. É um banco público? É diferenciado? Sim. É diferenciado. Mas não deixa de ser um banco. Então, assim, tem que ter isso bem claro na decisão, igual o que falou. Ah, não, odeio. Nossa, odeio isso. Tudo bem. A gente não quer convencer ninguém também pra te vender ingresso pro filme errado, né? Não, o banco você vai lá, não vai ver a cara de... Não, cara, tu vai ter meta, você vai ter que vender consórcio, seguro. É um banco, cara. Então, você vai no dia a dia ali lidando. Mas uma coisa que a Cintia me ensinou, que eu apliquei até no TJ, né? Quando eu tomei posse e tal, foi... Cara, primeiro tu vai, depois, se você não gostar, você faz outra coisa na sua vida, mas você não pode desistir antes. Então, você que já viveu isso... Não, Hugo, eu já trabalhei em banco, eu odiei. Beleza. Agora, você que não sabe nem a realidade, às vezes eu vejo o pessoal, né? Eu não quero meta, eu não... Cara, você tá duro em casa, você não quer ganhar 4 mil reais? 2 mil de vale alimentação? Na pandemia, a Cintia, sabe o que a Cintia já tava fazendo na pandemia? Ela tava de máscara, face shield, álcool em gel na mão, na fila, porque... A gente atendeu auxílio, né? O Auxílio Brasil saiu, todo mundo foi pra rua receber na Caixa, ela teve que ir pra fila, filho, exposta ao vírus, lá o dia inteiro na rua, fazendo um revezamento com geral, mas não compensa, porque a Caixa deu casa pra ela, carro, faculdade, plano de saúde, alimentação, então, assim, você tem que trabalhar. Então, eu acho que isso tem que ficar claro, nenhum emprego, eu falo, é perfeito, e esse é o ponto, eu acho que crucial, né? Claro, tem colega de... Coisa que acontece tudo, mas... Qualquer trabalho você vai ter, vai ter aquela pessoinha ali que você não dá, aquele gerente... Normal, coisa normal. Que é uma coisa que vai acontecer em qualquer trabalho. Às vezes a pessoa tem... Muita... Muita, acho que... De que o trabalho... O emprego público, o serviço público, vai ser... Uma maravilha, né? Maravilha, mar de rosa. É, tu vai trabalhar, meu. Obviamente que é melhor, gente, você tem, né? No caso de estatutário, você vai ter estabilidade. Na caixa, você não tem a estabilidade no papel, mas você tem uma estabilidade de vida, você tem benefício, você tem um monte de coisa. Óbvio que é melhor, mas assim, você não pode esquecer que é um trabalho. Você tá indo ali pra trabalhar, você vai bater seu ponto, você vai entrar no sistema, vai entrar ali, vai trabalhar. Vai lidar com o público, às vezes. Vai lidar com o chefe, te cobrando. A agência, a galera rica, às vezes, atendendo. Galera, pessoa que não tem nem dente na boca, lá, perdida. Sim, vai te dar uma carteira de trabalho podre, que você vai ter que abrir, você vai ter que tratar a pessoa bem, porque você tá ali, você vai atender bem o rico, o pobre, o muito pobre, e você tem que ter isso em consciência também, porque a caixa é isso. Gente que não sabe, às vezes, escrever, ler, você vai ter que ajudar ela a sacar dinheiro, a ver o que tá acontecendo. Você tem que saber interpretar o que a pessoa queira te falar, entendeu? A caixa é isso, tá? Você tem que ter essa consciência de que a gente tem a parte comercial, a parte social, a parte habitacional, todas são de igual importância, você pode cair em qualquer área, tá? Em qualquer área você vai ter cobrança, em qualquer área você vai ter meta, algumas de diferentes intensidades, de diferentes jeitos, às vezes você vai ter atendimento, às vezes você vai ter uma meta de venda, às vezes uma meta de, sei lá, de atendimento mesmo, mas é ir, acho que é assim, ir de coração aberto, que você pode se descobrir, você pode entender o que você gosta, o que você não gosta, não, realmente é algo, eu fui, tomei posse, mas assim, não é pra mim. Não é pra mim, beleza, vai estudar pra outro concurso. Sai, só que eu acho que, igual teve gente que já colocou também, falou, nossa, eu entrei no último concurso, quase pedi demissão nos primeiros três meses, mas eu resolvi, tentar e ficar, hoje já tô lá um ano, poxa, foi a melhor decisão que eu tomei. Cara, a Cintia, assim, pra não estender o vídeo, mas ela tomou posse em São Paulo, capital. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Nunca falou, a Cintia, a gente vai deixar pra falar em outro vídeo, mas em resumo, ela tomou posse em São Paulo, capital, nós somos do Rio, ela passou, fez, queria ir pra São Paulo, morava em São Paulo, fez pra São Paulo, perdeu os prazos de inscrição, eu sei que no final das contas, sobrou uma agência, no final do planeta Terra, no lugar super pobre de São Paulo, e que ela trabalhava... Eu não sabia nem onde era, assim, Cara, lugar pobre de São Paulo, ela foi trabalhar lá na agência, lotada, se perguntasse pra ela, é porque assim, se perguntasse pra mim, na minha cabeça que eu tinha antes, eu não vou, tá maluco, não vou não, e ela foi, depois conseguiu transferência, Nossa, que é um assunto também, que é um assunto que a gente não conseguiu falar, ela conseguiu transferência de volta pro Rio, hoje home office, então a vida dela foi transformada completamente, então se ela se assustasse no primeiro, mas ela foi de peito aberto, cara, vou aprender, tô aqui, vou trabalhar, tenho meu dinheiro, cara, então assim, é a maior lição, depois a gente vem pra falar só isso, basicamente é isso, galera, agradecer a presença de vocês, a presença da Cintia mais uma vez, comentem aqui embaixo, quer mais dúvidas, perguntas, depois de tudo isso, você ainda quer estar pra Caixa Econômica? A gente gosta muito desse concurso, mudou a vida da Cintia, aqui é sem azeite, tem a postila completa pra você estudar aqui embaixo, então, pô, quer estudar, não, tá perdido, a postila sem enrolação, preço acessível, metodologia completa, banco de videoaulas, tem tudo pra você, simulado, pós-edital, tudo, tudo, link aqui na descrição, e é isso, né amor, fechou? Então é isso, galera, um grande abraço pra todo mundo, se quiserem mais vídeos com a Cintia, comentem aqui a sugestão, a gente volta daqui a pouco, um abraço, valeu pessoal, tchau.